Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui de volta pra mais um vídeo e hoje eu tô aqui pra fazer banner, gente. Eu vou fazer muita banner hoje. Eu nem sei que banner que eu faço. Mentira, eu sei sim. Eu já tenho todos os banners que eu vou fazer, então esse vai ser só mais um vídeo pro canal, tá bom? Se vocês gostarem, deixem o like, se inscrevam no canal e, gente, eu não tô desanimado, eu só tô fazendo vídeo de noite. Que horas são? Tô fazendo vídeo... Vai dar oito horas. Pra começar, eu vou começar com essa banner aqui, a banner do Brasil, que é uma banner muito fácil. Pra vocês fazerem, vocês usam esses ingredientes, que eu não vou falar com os ingredientes, porque vocês estão vendo, né? Aí vocês começam assim, vocês colocam a banner aqui... Ah não, é embaixo, desculpa. Embaixo aqui. Aí vocês colocam o corante dessa cor aqui em cima e aqui embaixo. Será que não é mais fácil você fazer uma banner verde? Talvez. Aí vocês colocam em volta. Não é em volta, tá? É tipo isso que vocês estão vendo. É só me copiar que vocês conseguem, gente. Eu tô fazendo essa versão, porque essa versão aqui não é trabalhosa igual a... A 1.14. Que agora você precisa usar só uma mesa pra você fazer. Aí pronto, gente. Aí vocês fazem essa banner aqui do Brasil, que é bom pra você decorar mapa. Tá? Vamos pra segunda. A segunda é a porta, que não dá pra atravessar, tá bom? Não tem problema, eu não vou quebrar, porque se eu quebrar, não vai dar pra fazer. Deixa eu separar aqui. E eu já fiz a primeira. A da porta é uma que eu gosto bastante, que... Quem me ensinou foi, acho que é minha irmã, sei lá. Vocês vão... Essa aqui dá um pouco mais de trabalho. Eita. Nossa, eu, tipo, sou muito ordenado. Por isso que eu tô fazendo isso. Desculpa. Tá? Parece que vocês vão precisar de... Desses materiais aqui. Aí vocês começam assim. Vocês já fazem a banner dessa cor. Banner... Ai, minha voz tá ruim, tá bom? Desculpa, gente. A banner... Marrom. Aí vocês colocam aqui. Colocam um bloco de... De jogo. O inglês tá meio ruim, desculpa. Pra ler. Aí vocês... Aí vai ficar tudo... Entijolado, sei lá como que é o nome disso. Aí vocês fazem isso. Isso aqui, tudo bem. Fazem isso. Gente, essa daqui é a que eu não sei, literalmente. Eu acho muito difícil fazer isso daqui. Aí é só me seguir que fica tudo de boa. Agora é o mais fácil de todos. Vocês fazem em volta. E em volta. Ai, gente. Desculpa. Minha voz tá muito ruim, realmente. Tá? E... E essa é a banner. Agora vamos pra terceira banner. Que é a banner do sol. Paisagem, sei lá. Essa daqui é um pouco menos trabalhosa. Vocês só usam esses ingredientes. É muito fácil, então. Eita. Aqui. Pronto. Essa banner aqui. Eu... Sei lá. Tudo faz. Vocês vão usar. A... A banner dessa cor aí. Purple. Que eu acho que é roxo. Vocês já colocam aqui na... Não sei lá o nome. Na crafting table. Vocês fazem isso aí pra ficar um pouco alaranjado. Vocês colocam aqui. E coloca a oxi... Ah, eu não sei. Eu não quero passar vergonha aqui. Então, eu prefiro nem falar. Aí em cima, você coloca uma orange dye. Não, aí... Não, aí... Já tô vendo os memes. E em cima, um corante amarelo. E aí vocês têm... O... Essa banner aqui. Tá. Tá, vamos continuar. Pra próxima banner. Eu acho que é... A banner do pato. Muita gente sabe fazer essa. Eu só não sei se tá certa. Acho que tá um pouco errada, mas... Eu... Mas acho que tá certa. Sei lá. Eu acho que eu vou fazer certo. Porque eu acho que eu devo ter feito errado. Então, se... Se não faço assim, não é. Tá. Parece que vocês vão usar a banner preta. Vocês colocam a banner aqui. Vocês colocam o amarelo. Ok. Aí embaixo, vocês colocam... Seis orange dyes. Aí você já contorna. Contorna tudo, lógico. Aí você já coloca... O corante amarelo embaixo. Aqui você coloca em cima. E aqui você coloca amarelo. E acho que agora sim tá certo. Deixa eu quebrar isso aqui porque tá errado. É assim, ó. Eita. Eu não queria fazer isso. Então, esse. Agora vamos pra última banner, gente. Que é a banner de Sartaruga. Que eu acho a mais legal de todas. Essa banner é tipo, muito linda. E também muito difícil de fazer. É meio rara essa banner, eu acho. É rara você fazer ela. Porque... É tipo, eu amo essa banner. Tem um amor por essa banner. Essa banner, você já pega a banner vermelha. Aí você já faz igual a bandeira do Brasil. Faz um... Tipo DCM, sabe? Eu não sei falar isso. Eu não sei o nome disso, na verdade. Você se contorna desse jeito. E dá pra ver que tá se formando, né? A tartaruga. Aí aqui você coloca um... Um... Cacto. Um corrente de cacto. E já forma... Isso daqui, que já é tipo um... Rascunho, sei lá. Aí essa parte aqui é a mais fácil de todas. Vocês fazem isso daqui. Isso daqui. Aí você... Pra finalizar, você... Coloca um desse. Pronto. Banner feita. Gente, então o vídeo foi esse. Fiquem até a próxima. Porque esse vídeo aqui é mais um vídeo curto de... De normal, né? Então, se inscrevam no canal. Deem like. Compartilhem com seus amigos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.